Inverno aquecido. O estilista Totonha Zevedo apresentou a sua coleção trazendo as tendências do outono-inverno 2013, além de uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A tarde regada muito espumante também marcou o lançamento dos looks com estampas inspiradas no universo do filme Oz, Mágico e Poderoso, como a Cidade das Esmeraldas. Chiques, fashions e badaladas, claro, deram rasante por lá. Aproveitamos o dia de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, para fazer o lançamento oficial da casa de outono-inverno. E pegamos o gancho para fazer o lançamento também da nossa coleção que a gente fez em parceria com a Disney, que teve outros parceiros, fomos em 15, nesse projeto em pró a ONG Orienta a Vida. Então, o processo foi tudo assim. Foi convidado umas 15 marcas para serem desenvolvidas estampas, junto à de Greco. Todas as estampas aprovadas pela Disney, para que a gente criasse modelos para essa campanha, para esse lançamento desse filme, que aconteceu a pré-estreia na segunda-feira, e agora, hoje, é o lançamento mundial do filme. Aí, toda essa coleção vai ficar exposta e vendida, né, numa pop-up na Oscar Freire, em São Paulo, durante o mês, onde todos os filistas vão colocar os seus produtos lá, para serem vendidos com renda toda revertida para a ONG. Então, é um pouquinho dessa história que nós estamos fazendo hoje. Os produtos estão aqui, para quem queria ver, né, a coleção toda que a gente fez aqui de Americana, que a Casa Total Enzevedo fez. Então, são todas essas que homenageiam a Cidade das Esmeraldas, do Universo do Oz. E, aproveitando, temos aqui a parte da coleção autoral nossa, daqui da casa, que é toda nos bichos, nas tendências preto e branco, nas estampas todas mais digitalizadas. Isso é um pouquinho que é a nossa proposta para a nossa nova coleção. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma